Vem comigo aqui porque a Thaís já chega ao vivo conosco também, nessa segunda-feira. Thaís, boa tarde pra você, seja muito bem-vinda. A Polícia Federal, gente, aprendeu um grande carregamento de mercadorias importadas de maneira irregular. Essa grande apreensão foi em Presidente Prudente e por isso agora a Thaís vai contar também pra gente mais detalhes. Thaís, boa tarde pra você, seja bem-vinda. Aquela ótima semana de trabalho aí pra todos nós. Oi, Josi, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Boa semana pra quem tá acompanhando a gente, quem tá ligadinho aqui no Balanço Geral. Essa operação, essa apreensão da Polícia Federal aconteceu no sábado à noite. Os policiais federais apreenderam cerca de mil celulares que vinham do Paraguai, objetos de descaminho. Foi apurado então que os aparelhos celulares foram transportados de maneira oculta em um carregamento de grãos. Eles estavam escondidos dentro desse carregamento de grãos, cerca de mil celulares. Então, estavam nesse caminhão sem nenhum tipo de documentação fiscal que apresentasse a importação, seja dos grãos, sejam dos celulares. Então, realmente tudo objeto de descaminho. O motorista do veículo, ele foi preso em flagrante pela Polícia Federal pela prática de descaminho. Ele foi encaminhado pra delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente e agora segue todos os trâmites e todo o trabalho da Polícia Federal pra verificar, acompanhar e descobrir, né, realmente o fornecedor desses celulares, pra onde iria. A gente sabe que tem essa facilidade de entrada de objetos de descaminho aqui na nossa região por conta da BR-153, por conta, aqui no caso, São José do Rio Preto, por conta da rodovia. Mas isso em toda a região aqui, Arassatuba, Prudente, Rio Preto, tem essa facilidade de entrada de objetos de descaminho, celulares, drogas, por conta desse trânsito de caminhões, principalmente, de veículos que fazem esse trajeto de objetos de descaminho. Agora a Polícia Federal apura, acompanha, faz todo o trabalho. A gente, claro, segue acompanhando mais um trabalho da Polícia Federal em relação a esses objetos, a esses celulares, quase mil celulares, vindos, então, do Paraguai, Josi. Obrigada, Thaís, pela sua participação. Daqui a pouquinho a Thaís volta com a gente aqui no BG, com mais informações aqui de toda a nossa região.